Chega um dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo O motor, logicamente É o nosso coração A estrada é o tempo O passado é contramão Vivo estacionado Na garagem, sombidão Meu motor é tão sensível Não funciona sem você Seu amor, meu combustível Venha me abastecer São seus olhos que clareiam Minha estrada no escuro Se você demora, eu juro Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Nessa estrada eu vou me perder Por favor, venha me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer Me socorrer, me socorrer, me socorrer, me socorrer Hoje eu voltei porque sinto saudades Eu voltei pra matar a vontade Que é demais de falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Ouvi você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho E esquecer que vivo sozinho Essa noite eu preciso te amar Quero ter você essa noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Essa noite eu preciso te amar 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 Você diz que tudo acabou Que não dá pra continuar Se for pra viver com esse amor Não dá pra continuar Você mentiu pra mim Eu disse que era eu que estava errado Já não importa mais O que passou, passou é coisa do passado O que passou, passou Comigo ficou, ficou pra trás Comigo ficou, ficou pra trás E esse seu amor Eu não juro Não quero mais não Eu vou tentar tirar você da minha cabeça E peço que você também me esqueça E peço que você também me esqueça Não dá mais certo não Meu coração não quer você Não dá mais certo não Meu coração não quer você O que passou, passou Comigo ficou, ficou pra trás E esse seu amor E esse seu amor E esse seu amor eu juro Não quero mais Eu vou tentar tirar você da minha cabeça E peço que você também me esqueça Não dá mais certo não Meu coração não Meu coração não quer você Ai se ele descobre eu vou o perigo Sua namorada faz amor comigo Ai se ele descobre eu vou o perigo Sua namorada faz amor comigo Eu sei que sou safado gostoso e garanhão Mas ela disse que não tinha namorado não Olhei seu celular e olha o que encontrei Foto do namorado e ela fala que é doente Tô apaixonado mas não quero me entregar Em fato complicado amor a três não vai rolar Ai se ele descobre eu vou o perigo Sua namorada faz amor comigo Ai se ele descobre eu vou o perigo Sua namorada faz amor comigo Ai se ele descobre eu vou o perigo Sua namorada faz amor comigo Ai se ele descobre eu vou o perigo Sua namorada faz amor comigo Eu sei que sou safado gostoso e garanhão Mas ela disse que não tinha namorado não Olhei seu celular e olha o que encontrei Foto do namorado e ela fala que é doente Tô apaixonado e ela fala que é doente Tô apaixonado mas não quero me entregar E em caso complicado amor a três não vai rolar E caso complicado amor a três não vai rolar Ai se ele descobre eu vou o perigo Sua namorada faz amor comigo Ai se ele descobre eu vou o perigo Sua namorada faz amor comigo Fala de chifre Vem o seu orgulho te jogar no chão Ei, essa aqui é boa Meu amigo que assiste Depois você corta esse pedacinho Porque a gente vai começar ela bonitinha Pra galera curtir E seu coração de pedra vira de algodão Vem o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você mergulhou no mar de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu 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 Olha ela aí Deu volta no mundo Parou na minha porta E eu E eu aqui Já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divócio Perdendo E eu tô implorando Meu amor de volta Olha o que deu Olha o que deu Meu amor de volta Meu amor de volta Aí já é tarde Aí já é tarde E vamos mais um E aí